Olá, eu sou o Miguel Pecla Teixeira e vou apresentar para vocês o meu trabalho de revisão de literatura sobre o uso dos filmes e séries de super-heróis e ficção científica no ensino de física. Desenvolvi esse trabalho com o Igor Costa Jacone e o Dr. Raul dos Santos Neto. Eu sou homem, tenho barba e cabelos escuros, estou sentado com uma camisa cinza escura. Bom, eu gosto de abrir minhas apresentações com um breve sumário, mostrando o que teremos na apresentação. Na primeira parte, eu vou mostrar para vocês, vou dar um breve contexto do porquê considerar essa ferramenta no ensino de física, principalmente. Depois eu vou mostrar na segunda parte os métodos que eu utilizei para a revisão de literatura. Na terceira parte, eu vou apresentar os resultados que eu encontrei com essa revisão. E por fim, na quarta parte, eu vou fazer uma breve reflexão sobre os resultados que eu encontrei e possíveis pesquisas futuras. Bom, então vamos para a primeira parte, do porquê considerar filmes e séries de ficção científica super-heróis no ensino de física, principalmente. Bom, vou abrir com essa fala de Rosa Pérez e Drum, onde elas colocam que a física desenvolvida no ensino médio acaba por ter direção certa, afastar os estudantes dessa área do conhecimento. Essa frase, essa afirmação pode impactar, ser forte para vocês, mas não é de se esperar diferente de um país onde temos alunos do século XXI sendo ensinados por professores do século XX em instituições do século XIX, como muito bem coloca Queiroz. E a partir das transformações sociotecnológicas da segunda metade do século XX, as instituições de ensino tradicionais, as escolas, as universidades, elas deixam de ser a principal fonte da busca do conhecimento dos jovens e dos estudantes de modo geral. Gomes e Piasse listam todas as concorrências que os professores e os materiais didáticos têm na hora de construir o conhecimento em sala de aula. E os filmes e séries, com essas transformações, passam a fazer parte do dia a dia dos jovens e estão lá listados como uma das concorrências. Bom, nós sabemos que nem todos os temas da física são simples, muitos porque necessitam de uma matemática robusta e muita abstração, e a ciência possui uma linguagem própria que é relativa às práticas e histórias da comunidade científica, como o conhecimento científico foi construído. E os filmes e séries vão incitar a curiosidade dos alunos, vão fazer com que eles levantem questionamentos, e para que o professor possa responder esses questionamentos, ele necessita que o aluno possua, tenha construído, melhor dizendo, já certos conceitos, certos conhecimentos científicos para que ele possa responder. Se o aluno não tiver construído ainda certos conhecimentos para que se possa responder o questionamento levantado pelo filme, o professor tenha aí a oportunidade de construir com o aluno novos conhecimentos. Bom, vale lembrar que a ciência que é apresentada nos filmes de ficção científica super-heróis nem sempre está de acordo com a ciência real, e nós jamais devemos considerar dessa forma a ciência que está apresentada lá. E o potencial didático das obras, ela não está limitada à precisão científica das situações apresentadas, mas sim no impacto que os fenômenos e os artefatos vão gerar na narrativa. E é importante dizer também que os filmes não são meras ferramentas de auxílio para que o aluno construa um conhecimento. As mídias são uma forma cultural de se visualizar o mundo. E quando eu digo mídias, não estou falando só de filmes e séries. Qualquer tipo de mídia são formas de visualizar o mundo, formas de visão de mundo que envolvem a cultura do aluno. O objetivo da revisão de literatura foi identificar como os filmes e séries de ficção científica super-heróis vêm sendo utilizados no ensino de física no Brasil. Para atingir esse objetivo, eu busquei artigos nos três maiores eventos de pesquisa e ensino de física e ciências do Brasil, eventos nacionais apenas. Eu busquei em três deles. O SNEF, o Simpósio Nacional de Ensino de Física, o EPF, Encontro de Pesquisa e Ensino de Física, e o EMPEC, Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências. Busquei entre 2015 e 2021. Dito isso, eu vou entrar agora na segunda parte, falar um pouquinho da metodologia que eu empreguei na revisão de literatura, e escrever um pouquinho do processo de busca. Bom, eu apliquei os procedimentos metodológicos propostos por Sampaio e Mancini para uma revisão de literatura sistemática, que demanda uma pergunta clara, uma estratégia de busca, critérios de inclusão e exclusão de artigos, e uma análise criteriosa dos artigos que foram selecionados. Também utilizei a análise de conteúdo de Bardam para identificar as perguntas de pesquisa, buscando convergências de palavras e frases nos estudos selecionados. Primeiramente, foram lidos os resumos dos estudos, e caso faltasse alguma informação, seria realizada a leitura completa dos trabalhos. Para a amostra inicial, eu utilizei uma pesquisa por palavra-chave nas atas dos eventos do período selecionado. E aí as palavras-chave foram mídias, filme, cinema, ficção científica e super-heróis. A amostra inicial compreendeu 34 artigos nos eventos desse período. Para selecionar a amostra final, eu utilizei dois critérios objetivos. Que foram eles? Primeiro, o artigo deveria ter uma relação direta com as mídias selecionadas, filmes e séries de ficção científica e super-heróis. E o outro critério foi o artigo deveria ser um relato de experiência ou sobre a construção de uma sequência didática. Dessa forma, a amostra final compreendeu apenas 10 artigos. E eu digo apenas porque foram mais de 10 eventos analisados e temos menos artigos do que eventos analisados. Já dando um spoiler da conclusão, são pouquíssimos artigos para a quantidade em proporção à quantidade de artigos que tem nesses eventos. São pouquíssimos artigos que tratam dessa ferramenta, filmes e séries de ficção científica e super-heróis. Bom, as perguntas de investigação eram quais as abordagens de pesquisa, qual o foco das pesquisas e quais contribuições a pesquisa ou atividade realizada trouxe para o ensino de física. Com isso, vou falar um pouquinho agora dos resultados da revisão de literatura. Dado o tempo curto de apresentação, eu vou trazer apenas os principais resultados e eu indico a leitura do texto, do trabalho. Bom, todos os trabalhos, todos os 10 trabalhos, eles utilizavam filmes e apenas um deles utilizava a série e não era uma série de ficção científica ou super-heróis. Era um sitcom, The Big Bang Theory, vocês já devem ter ouvido falar, a teoria do Big Bang em português, e ele era o único que tratava de uma série. Todos os outros eram filmes. Bom, 7 dos 10 trabalhos usavam mais de um filme, né? Usavam 2, 3 de um trabalho que utilizava 8 filmes. Também, não era só a exceção da série, The Big Bang Theory, mas outros trabalhos, né? 4 deles, utilizaram outro gênero cinematográfico em conjunto, né? Filmes de ação, tinham filmes de animação infantil e tinha a série sitcom, The Big Bang Theory. O filme de Volta para o Futuro, um filme de ficção científica, foi o que mais apareceu, apareceu 3 vezes. E o filme de super-herói, Batman, Cavaleiro das Trevas, apareceu 2 vezes. Também é o filme de super-herói que mais apareceu nos trabalhos. Bom, o objetivo do uso dessa ferramenta em cada trabalho, né? 5 utilizaram só para demonstração. Não é só para demonstração, como eu disse antes, nessa ferramenta, mas também faz parte. Ela também pode ser utilizada para isso, mas não é só essa a função que ela pode contribuir, né? Na sala de aula. E 5 trabalhos utilizaram também para promover a enculturação científica, utilizaram como a forma de visão de mundo. E 7 dos 10 trabalhos, eles dizem que contribuíram para o ensino de física, para a construção do conhecimento com os alunos e 6 deles explicitam que foi através do ambiente de aprendizagem que foi construído ali com o filme. Um dos 7 que não explicita que foi pelo ambiente de aprendizagem, ele não diz como contribuiu, apenas diz que contribuiu. E os outros 3 não falam que contribuiu ou se atrapalhou a aprendizagem. Bom, agora eu vou fazer uma breve reflexão sobre o que eu encontrei aí no trabalho. Bom, a primeira delas eu já fiz, né? basicamente, que foi sobre o desperdício do uso dessa ferramenta. Tem baixíssima quantidade de artigos na amostra final, 10, por uma quantidade de 12 eventos que eu analisei. No total, apenas 10 artigos é muito pouco. É muito pouco, visto que esses eventos que são divididos em áreas temáticas tem mais de 100 artigos para cada área temática, tem quase mil artigos por evento, 10 em 12 eventos é muito pouco. e isso mostra uma baixa utilização dessa ferramenta no ensino de física. Mas, apesar de tudo, os resultados foram satisfatórios, foram muito positivos e mostraram muito espaço para se explorar, tanto para a utilização da ferramenta como também para a pesquisa dessa ferramenta. A única área da física que não foi abordada nas pesquisas foi a área da ótica. A área da ótica não apareceu em nenhum dos trabalhos. Isso é bom e ruim, né? É bom porque é uma área cinza para explorar, né? Nós temos muito campo para explorar na ótica com filmes. E é ruim porque não temos direcionamento nenhum, nenhum exemplo que possa nos guiar para criar atividades, né? De ótica, utilizando filmes e séries de ficção científica e super-heróis. E todos os artigos mostraram caminhos para utilizar filmes e séries de ficção científica e super-heróis em salas de aula de física e podem ser adaptados para outras ciências e outras disciplinas também, outras áreas do conhecimento. Então, foi satisfatório atingir o nosso objetivo. E é isso. Aqui estão as referências que eu citei na apresentação. Vocês podem dar um pause aí para ver e pegar qualquer uma delas. Também estão lá no texto, né? Vocês podem pegar. E aqui estão os trabalhos analisados, né? Para fazer a revisão de literatura, né? Com os trabalhos que eu peguei. Estão todos os dez aí. E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Está aqui em cima, né? O e-mail. Opa, pular de cá. Está aqui o meu e-mail. Pode me chamar lá. Eu respondo. E você também pode comentar aqui embaixo. Fazer sua pergunta nos comentários. Eu vou acompanhar. E eu respondo a pergunta de vocês, se vocês tiverem qualquer coisa. E como estamos no YouTube, né? Aproveitar para pedir para vocês deixarem o like no vídeo e também se inscrever no canal do CMD. Tem bastante coisa legal aqui e se inscrevendo, você também ajuda o evento e clicando no sininho, você recebe notificação sempre que tiver uma outra edição do CMD. Então é isso. Muito obrigado e falou!